Na hora 8h45, a gente te traz uma notícia importante, porque neste ano a conferência acabou mudando um pouco de tom e está marcada por incertezas após a reeleição de Donald Trump e a sua agenda climática. Assunto para a reportagem a seguir. O financiamento do combate às mudanças climáticas é o principal foco da COP29, que reúne 190 países. A grande dúvida é saber de onde sairá o dinheiro para bancar as ações necessárias para mitigar o aquecimento global. A ONU fala em investimentos de um trilhão de dólares no mundo inteiro e que os países mais ricos, justamente os maiores emissores dos gases do efeito estufa, precisam ajudar as nações mais pobres. A discussão, no entanto, perdeu força com a ausência de líderes globais, como o presidente americano Joe Biden e o líder chinês Xi Jinping, ambos à frente das nações mais poluidoras do mundo. Nada, porém, impacta mais a reunião do que a recente vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. A agenda climática está longe das prioridades do republicano, que, ao contrário, promete expandir a produção de petróleo. Mesmo assim, o enviado para o clima dos Estados Unidos, John Podesta, pediu que governos do mundo acreditem no comprometimento da sociedade americana. No primeiro mandato, Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e promete fazer o mesmo na volta à Casa Branca em 2025. projectains macau 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 macau